Jiu-jitsu, evolução, terra de cachorro louco, deu mole, não defendeu, pega o braço, pescoço, jiu-jitsu, evolução, arte milenar, encaixou, não bateu, se prepara, vai apagar, jiu-jitsu, evolução. Terra de cachorro louco, deu mole, não defendeu, pega o braço, pescoço, jiu-jitsu, evolução, arte milenar, encaixou, não bateu, se prepara, vai apagar, sou do país do futebol, mas o tatame é minha essência, o caráter de um homem enorme, forjado na truculência, às vezes, não tem demora, quando viu o birim, bolou, nem preciso botar pro chão, armlock, voador, sozinho, eu nada sou, com Deus, eu tudo posso, já nem sei trocar socos, pois prefiro quebrar ossos, puxo gás, chamo a Ogongo, não é pra parar na produção, de endorfina, zineta, é massacrar, bonde dos cachorro louco, que a sua orelha amassa, atropela, passa o calo, leva seu braço pra casa, estrangula na prisão, disciplina, fé, honra, coragem, humildade, quem não bate, apaga e sonha. Tia Milena é bonita, chega da gosto, quando tu pensa que não toca um braço pelo pescoço, quem não bate, apaga, deixa de ser bobo, parou, cumprimenta, volta e começa de novo, é jiu-jitsu, revolução, guerra de cachorro louco, deu mole, não defendeu, pega o braço, pescoço, jiu-jitsu, revolução, arte milenar, encaixou, não bateu, se prepara, vai apagar, jiu-jitsu, revolução, terra de cachorro louco, deu mole, não defendeu, pega o braço, pescoço, jiu-jitsu, revolução, arte milenar, encaixou, não bateu, se prepara, vai apagar, não para, aqui não tem stop, não adianta correr, que eu te pego no leglock, é tempo ruim, tempo todo, ainda pode ficar pior, Alimento meu sonho a cada gota de suor, pode tentar, aprender, procura fazer igual, mas o nosso BJJ é referência mundial, se Jesus é a luz que ilumina nosso chão, o kimono é nossa pele, jiu-jitsu, revolução, A cada trem, numa fase que eu aprendo uma posição, aos meus amigos, de treinos, mais chegados, que irmão, ou se disposição, essa é a caminhada, o que começa no triângulo, termina no homopata, é brasileiro, jiu-jitsu, legado que perdura, já que o golpe tá encaixado, sente a pressão da kimura, quem não gosta, atura, meu corpo cheio de lesão, finge o que não sinto dor e continuo na pressão, jiu-jitsu, revolução, terra de cachorro louco, deu mole, não defendeu, pega o braço, pescoço, jiu-jitsu, revolução, Arte milenar, encaixou, não bateu, se prepara, vai apagar, jiu-jitsu, revolução, terra de cachorro louco, deu mole, não defendeu, pega o braço, pescoço, jiu-jitsu, revolução, arte milenar, encaixou, não bateu, se prepara, vai apagar, BJJ Brasil Jiu-Jitsu, arte milenar, respeito e compromisso, BJJ original Jiu-Jitsu, arte milenar, respeito e compromisso, BJJ Brasil Jiu-Jitsu, Pra não errar na hora do combate, colocar em prática se não é checkmate, não pode vacilar se não é finalizado, agir com estratégia e garantir o resultado, E quem sabe até um dia graduar, a cada dano a faixa conquistar o seu lugar, tem que pensar em evoluir, não importa a barreira, jamais pense em desistir, A sua equipe quer o seu melhor, e a cada dia cê vai ver que não tá só, Arte milenar, respeito e compromisso, BJJ original Jiu-Jitsu, arte milenar, respeito e compromisso, BJJ Brasil Jiu-Jitsu, Arte milenar, respeito e compromisso, BJJ original Jiu-Jitsu, arte milenar, respeito e compromisso, BJJ Brasil Jiu-Jitsu, Arte suave, mantém corpo e a mente sã Te fazer pensar no progresso do amanhã Kimon no hashtag guarde com o logo da sua equipe Representando uma família, um time Nesse Brasil, país do futebol Eu sou jiu-jiteiro, faça chuva ou faça sol Dou uma valor pros projetos sociais Que tem jiu-jitsu, fundamentos principais A cada equipe que visite eu mando um salve Respeito e lealdade Do campo limpo lá do sul de SP Afora o fish, Brasil jiu-jitsu, pode crer Arte milenar, respeito e compromisso BJJ original jiu-jitsu Arte milenar, respeito e compromisso BJJ Brasil jiu-jitsu Arte milenar, respeito e compromisso BJJ original jiu-jitsu Arte milenar, respeito e compromisso BJJ Brasil jiu-jitsu Eu sou o professor Alex Equipe Wellington Anderson Coab Team E Jiu-Jitsu, para mim, além de ser a luta de chão mais eficiente do mundo, é um estilo de vida que consegue agregar as pessoas das mais diferentes tribos, diretrizes e pensamentos no lugar mais especial do mundo, o tatame. Salve, que é o Blade, sou da Academia Vora de Fighting. Jiu-Jitsu, para mim, representa a família. É ali que a gente consegue fazer novas amizades, conversar de muitas coisas boas, aprender novas coisas. Então o Jiu-Jitsu, para mim, é família. Pôs! Pistei o mundo inteiro, ainda provei porque eu nasci. Pra ser dos Black Belt, o caçador, pra ser tanque, ser trator, ser mutante, ser motor. Cê tem medo, teu terror, fenômeno igual robô. Mas não importa onde eu for, vou ser sempre quem eu sou. Rodolfo vira azul, aquele sequestrador. Rodolfo vai te pegar, rá, se já não pegou. Dragon Ball derrubou, se puxou, ele passou. Nunca foi finalizado desde quando começou. O monstro por cima, ninguém consegue parar. E se cair no gancho, se prepara pra voar. Não deu ouvidos a ninguém, botou kimono e foi treinar. Com brilho nos seus olhos, disse, eu nasci pra ganhar. E foi assim que chegou lá, nada pode me parar. Não tem nada nesse mundo que vá me desmotivar. Dali da ilha, escolha do trem, dalha do trem, treino de novo. Combinar talento e esforço, assim Rodolfo. Começou sua coleção de pescoço, só com a passagem no bolso. Porcentivo em declínio, mantendo seu raciocínio. Pois no início, sua fera, seu único patrocínio. Pura verdade que exponho, em cada letra que componho. Sua pegada é tão forte, pois segura o próprio sonho. Passa mais tempo ali, do que tempo com a sua família. Decidi seguir sua trilha, por isso sua estrela brilha. Empilho os adversários, sempre passará por cima. Genético impressionante, força de rinoceronte. Já passaram dez minutos, ainda nem tá ofegante. Criado em campo grande, jiu-jitsu humilhante. Mas nunca ignorante, humildade sempre é frente. Sendo isso o mais importante, vitória incontestável. Gás inacreditável, fazer guarda há muito tempo. É mais do que improvável, impossível. Jiu-jitsu em outro nível, diferente pra frente. Inteligente, sempre rende, sempre aprende. Se tu entra no tatame, rapidinho, tu se arrepende. Se arrepende. No país do futebol, eu nasci com o BJJ. Me desculpe, é aí Pelé, Rodolfo é que quer rei. Buscar mais do que sonhar, sempre foi a sua lei. Falando, aguarda mais foda, ele responde, eu já passei. No país do futebol, eu nasci com o BJJ. Me desculpe, é aí Pelé, Rodolfo é que quer rei. Buscar mais do que sonhar, sempre foi a sua lei. Falando, aguarda mais foda.